LC Divulga Music Polinesc Black C2, vai Black C2, bota na pressão, João Edson C2, é pra bater no paredão Elas querem sentar pra nós, porque nós é envolvido, envolvido com as danadas Que senta só pra bandir, elas querem sentar pra nós, porque nós é envolvido Envolvido com as danadas, que senta só pra bandir, que senta só pra bandir Envolvido com as danadas, que senta só pra bandir Pro Moreno que faz gostoso Vai, vai, vai Chama na pressão É o fabuloso da batera Ave Nevinho Bora, bugi do cavalo Black Cedence Bora, joga, joga Black Cedence Black Cedence Calma, baby Deixa de brigar Toma, toma um chazinho aí pra tu se acalmar Tira o dedo da minha cara Vem cá dar um beijo que tua raiva vai passando Longe de mim te trair Então não vem dizer que eu tava putariando Ando, ando Joga a mão pra cima e diz Vou tá falando quem me viu Com várias novinhas descendo no chão Né, na, eu não Né, na, eu não Oi que tava na rede com a rave pinando e dando tapão Né, na, eu não Júi Né, na, eu não Oi tá falando quem me viu Com várias novinhas descendo no chão Né, na, eu não Né, na, eu não Oi que tava na rede com a rave pinando e dando tapão Né, na, eu não Sucesso do Avni Vini Sai do bem que eu tô passando Moleque se desce Calma, baby, deixa de brigar Oi, toma, toma, mochazinha aí pra você acalmar Tira o dedo da minha cara Vem cá dar um beijo que tua raga vai passar Longe de mim, te ir pra ir Então não vem dizer que eu tava putareando Giz, 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 vai! Oi, tá falando que me viu Com várias novinhas descendo no chão Não era eu não, não era eu não Oi, que tava na rima Com a rima empinada e dando tapão Não era eu não, ju! Não era eu não Oi, tá falando que me viu Com várias novinhas descendo no chão Não era eu não, não era eu não Oi, que tava na rima Com a rima empinada e dando tapão Não era eu não, ju! Black CD, Black CD, Black CD E hoje eu vou sair pra te superar Minha boca tá pro crime pronta pra beijar E eu vou tacar fogo nesse rolê Foi o que eu disse antes de esbarrar em você Vai! Vai! Ai, tu chega a minha abração Não dá aquele jantim Acerta o canto da minha boca E tanto hoje de safa, safa... Safa, safa... Ai, tu chega a minha abração Não dá aquele jantim Acerta o canto da minha boca E tanto hoje de safa, safa... Safa, safa... Porra amor, assim tu não me ajuda Tira a boca da minha, sou o corpo do meu, tira a mão da minha nuca Porra amor, assim tu me complica Olhando o revés e dá superação pra cama repetida Porra amor, assim tu não me ajuda Tira a boca da minha, sou o corpo do meu, tira a mão da minha nuca Porra amor, assim tu me complica Olhando o revés e dá superação pra cama repetida Hoje eu vou sair pra te superar Minha boca tá pro crime e volta pra beijar E eu vou tacar fogo nesse rolê Foi o que eu disse antes, desmairo em você Aí tu chega me abraçando, dá aquele jeitinho Acerta o canto da minha boca, dando dois vejinhos Safa, 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 safa Aí tu chega me abraçando, dá aquele jeitinho Acerta o canto da minha boca, dando dois vejinhos Safa, safa, safa Porra, amor, a senta não me ajuda Tira a boca da minha, seu corpo do meu, tira a mão da minha nuca Porra, amor, a senta não me complica Olha dentro do cabeça e dá superação pra cama repetida Porra, amor, a senta não me ajuda Tira a boca da minha, seu corpo do meu, tira a mão da minha nuca Porra, amor, a senta não me complica Olha dentro do cabeça e dá superação pra cama repetida É o fabuloso da batera Sucesso do Ave Nevine Tapa na cara Tapa na cara Uh! Escuta essa letra Talvez seja a sua história Hoje eu não sinto mais vontade De beijar na sua boca De te dar aquele abraço De tirar a sua roupa Eu não tenho recaídas Porque aquelas recaídas Acabaram com minha vida Me feriu Machucou Lequecidez Lequecidez Tapa na cara Não dói Nem se compara com as suas palavras Porque não pensam em nós Tão egoísta é você e mais nada Tapa na cara Não dói E nem se compara com as suas palavras Hoje não existe nós Cada um vai seguir sua estrada Eu não tenho recaídas Porque aquelas recaídas Acabaram com minha vida Me feriu Machucou Tapa na cara Não dói E nem se compara com as suas palavras Porque não pensam em nós Tão egoísta é você e mais nada Tapa na cara Não dói E nem se compara com as suas palavras Hoje não existe nós Escuta, escuta Tapa na cara Não dói Nem se compara com as suas palavras Tão egoísta Tapa na cara Não dói E nem se compara com as suas palavras Hoje não existe nós Cada um vai seguir sua estrada Oh, 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 oh Meu morte safado, mas ele deu partida, então tchau, obrigado E tava amarrado, soltou, batido não para, dá o tempo Eu pensei que era lava, era coisinha de momento Era coisinha de momento Agora só, toma, toma, meu coração tá sem dor Todo dia Lequecidez Agora só, toma, toma, meu coração tá sem dor Todo dia uma safada, leva, bota, bota a dor Agora só, toma, toma, meu coração tá sem dor Todo dia uma safada, leva, bota, bota a dor Agora só, toma, toma, meu coração tá sem dor Todo dia uma safada, leva, bota, bota a dor Balança, balança Bora o sonhão, Cdz, Diego Cdz Sucesso, Zé Felipe Só eu que quis ir e hoje não tu faz Eu tava desligado no meu nó de safado Mas ele deu partida, então tchau, obrigado Quem tava morrendo sou tu, bandido não para dar o tempo Eu pensei que era lá, era coisinha de momento Era coisinha de momento Agora só toma, toma, meu coração tá sem dor Todo dia uma safada leva, bota, botadona Agora só toma, toma, meu coração tá sem dor Todo dia uma safada leva, bota, botadona Agora só toma, toma, meu coração tá sem dor Todo dia uma safada leva, bota, botadona Uou, avine, avine, avine Joga no swing, joga no swing Vem, vem Black C-Dios Black CDs Sucesso do meu parceiro Tiago Freitas Black CDs Outra dose Veja só você Por aí sofrendo Beba outra dose Porque eu sei que tá doendo Eu fiz a minha parte, eu sei Você falou que eu não saía da sua vida E eu saí da sua vida Bebeu a sua ababolagem com cachaça Se queimou a língua estrela e com brasa Olha como eu tô O mundo girou Beijando na boca, na cama Com outra pessoa Que não é você E nunca mais vai ser Um corpo suado Amando, dobrado E não é você E nunca mais vai ser E veja só você Por aí sofrendo Por aí sofrendo Beba outra dose Porque eu sei que tá doendo Eu fiz a minha parte, eu sei Você falou que eu sei que tá doendo Você falou que eu não saía da sua vida E eu saí da sua vida E eu saí da sua vida E bebo a sua ababolagem com cachaça Se queimou a língua estrela e com brasa E olha como eu tô O mundo girou O mundo girou Beijando na boca, na cama Com outra pessoa Que não é você E nunca mais vai ser O corpo suado Amando, dobrado Amando, dobrado E não é você E nunca mais vai ser Olha, beijando Na boca, na cama Com outra pessoa Que não é você E nunca mais vai ser O corpo suado Amando, dobrado E não é você E nunca mais vai ser Para o meu parceiro Júlio da PF Homem do avião Se abre, devine Leque Cidês Leque Cidês Que não é você Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Quando a gente começou O combinado era ser sincero com o outro Então vou ser sincero, mas vai doer um pouco Eu conheci alguém, mas não beijei Tentou tirar minha roupa e não deixei Você no meu lugar, não me apretaria O que por você agüentei Então tô terminando, nossa história acaba aqui Sentimento não controla, aconteceu e não preme No limite, do limite, falta um disco pra eu cair Não me pede pra eu ficar, se eu ficar vou te trair Então tô terminando, nossa história acaba aqui Sentimento não controla, aconteceu e não preme No limite, do limite, falta um disco pra eu cair Não me pede pra eu ficar, se eu ficar vou te trair Eu conheci alguém, mas não beijei Tentou tirar minha roupa e não deixei Você no meu lugar, não me apretaria Você no meu lugar, não me apretaria Então tô terminando, nossa história acaba aqui Sentimento não controla, aconteceu e não preme No limite, do limite, falta um disco pra eu cair Não me pede pra eu ficar, se eu ficar vou te trair Então tô terminando, nossa história acaba aqui Sentimento não controla, aconteceu e não preme No limite, do limite, falta um disco pra eu cair Não me pede pra eu ficar, se eu ficar vou te trair Se a vida define Black CDs O rei da qualidade Black CDs Black CDs Se a vida define Sucesso Simone Mendes Caso sem nome Bora já o Exo CDs Etene gravações Andrade da Lourdes Eu sei que tá no começo Sei que é conduzido Eu deixo Só me deixa viver isso aqui De qualquer jeito eu já te amo Só ficando amor Deixa o coração falar por si Sem comparação Se chega perto e o arrepio é a primeira sensação Conta pra todo mundo ou esconde Ou pode deixar nosso caso sem nome Se não durar Não tem problema Ai, 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 ai Se não virar A mão virar Poema Ai, 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 ai Com você namoro Você rouba a cena Qualquer beijo O povo tem gosto de cinema E mesmo sendo pouco Tá valendo a pena Ai, 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 ai Se não durar Não tem problema Ai, 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 ai Se não virar A mão virar Poema Ai, 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 ai Com você namoro Você rouba a cena Qualquer beijo O povo tem gosto de cinema E mesmo sendo pouco Tá valendo a pena Ai, 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 ai Se tem sentimentos Não faz diferença Sem comparação Você chega perto Arrepio é a primeira sensação Conta pra todo mundo ou esconde Ou pode deixar nosso caso sem nome Se não durar Se não durar Não tem problema Ai, 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 ai Se não virar A mão virar Poema Ai, 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 ai Com você namoro Você rouba a cena Qualquer beijo O povo tem gosto de cinema E mesmo sendo pouco Tá valendo a pena Ai, ai, ai Se não durar Não tem problema Ai, 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 ai Se não virar A mão virar Poema Ai, 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 ai Com você namoro Você rouba a cena Qualquer beijo O povo tem gosto de cinema E mesmo sendo pouco Tá valendo a pena Ai, 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 ai Se tem sentimentos Não faz diferença Black CDs Black CDs Agora meu parceiro Davi Seraiva Emmanuel Dias Pedro CDs Alô Manoas